Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu vou fazer aqui um unboxing de um relógio para lá de especial, a edição comemorativa dos 40 anos da G-Shock. Esse modelo é um Coolab do Eric Reis, um renomado grafiteiro norte-americano, mas a seguir eu vou falar um pouco sobre a carreira aí do Reis, ok? Essa é a embalagem, aliás, esse produto Coolab, uma colaboração entre a G-Shock e o Reis, é um produto todo estiloso desde a caixa, vocês podem ver aí que claramente, né? A caixa é personalizada, o produto é totalmente personalizado, vem com a assinatura dele aí, etc. É um relógio muito bacana, é a linha GMW-B5000, né? Um baita de um relógio, que bacana! Olha essa caixa aí, acabamento em branco e preto, com essa tampa metálica aí em cima, com a assinatura do Reis, sensacional! É um relógio para colecionador, né? Para quem gosta realmente de guardar aí na coleção, ele vem com todas as informações. Um destaque muito importante, deve-se ressaltar, é que é um produto que é importação direta da Cassio, então ele tem esse selo da Anatel, se o produto não for importado da Cassio, ele não vai ter esse selo da Anatel, tá? Tanto no manual, quanto na tampa posterior do relógio. E o relógio em si, ele é muito bacana, ele é um modelo, é a linha DW-5600 toda de aço, esse é de aço, ele não é de titânio, que nem o outro que eu mostrei recentemente. Esse é um modelo com acabamento de aço, com a textura, impresso, esse grafite, né? Impresso a laser, que é uma das assinaturas do Reis. E o relógio realmente é muito bacana, a pulseira dele, ela é toda estampada e a caixa, ela é preta, com partes polidas e partes foscas, que dá um destaque incrível aí, olha que bonito, né? O relógio. Bom, dispensa comentários, para quem gosta da linha Colab, esse aí é um prato cheio. Relógio muito bacana, com uma série de funções, ele é realmente muito completo, tá? Olha só que bonito aí o acabamento, feito toda a laser, essa impressão aí, muito bacana, né? O relógio, olha, bom, além de ele ter o Connect Engine, que é aquele sistema de correção de hora, usando o sinal de calibração via Bluetooth, e ele tem também aí idiomas em inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e russo. Ele tem a vinculação ao telefone através do Bluetooth, é um Smart Access, ele tem várias funções aí, então você pode baixar o app dele, e aí você consegue uma série de configurações, calibração de horário, enfim, tem aí uma série de infinidades. O relógio, ele apresenta também um sistema de iluminação de LED muito bonito, que ele preenche todo o fundo, então ele tem uma excelente visibilidade, né? Então, eu vou mostrar aí a seguir para vocês verem, olha que bacana, eu vou ligar aí o botão superior do lado direito, ele aciona a iluminação, ah, e o destaque, hein? Quando você liga a luz, aparece a assinatura do Raze também no digital. Realmente é um relógio muito bacana, é um produto fora da curva, e a linha Kulab, que a G-Shock desenvolve, são sempre relógios incríveis. Para quem gosta aí de produtos assim, esse aqui é uma excelente opção. Vou falar um pouco sobre o Raze, ele é um renomado grafiteiro, um designer e diretor de artes que mora em Nova York. Ele começou a carreira no mundo de grafiteiro, assinando inicialmente como SE3, na década de 70, e passou a ser destaque com um ícone pioneiro na área. E ele hoje trabalha aí, faz serviços para Nike, para Hurley, Roof, a própria G-Shock, Honda, Brooklyn Nets, Hedkin, entre outros aí que eu pesquisei, só para vocês terem uma ideia aí da performance desse rapaz aí, né? Um relógio muito bacana, uma proposta muito legal aí, um relógio todo de aço. Olha ele aí no meu punho, como ele é impactante, muito bonito. Esse destaque que deixa a pulseira meio acinzentada e a caixa preta, deixa o relógio incrível. Eu gostei demais aí dessa versão Kulab. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!